Oi meninas, tudo bem? Vim aqui mostrar umas coisinhas novas que chegaram pra vocês aqui na loja. Ó, olha que luxo que chegou aqui, ó, o cropped de renda, tá? Ele agora só veio na cor preta, tá bom? O pessoal pediu muito pra gente e o tule, ó, olha que gracinha, o tulezinho pra você jogar por cima, pra você que gosta de uma baladinha, você vai arrasar, né? Ficou um luxo, ó, a calça de laço, lembrando que essa calça a gente tem até o tamanho 60 dela, tá? Com lacinho de bengaline, mas esse cropped com, olha que luxo, fala a verdade, você que gosta de uma balada vai arrasar, né? O conjuntinho que tá arrebentando, que é Vivi Guedes o nome desse conjunto, que é de uma baladeira aí também, né, da novela, o shortinho com cropped, ó, ainda temos algumas peças de inverno ainda que tá na promoção de 20 reais, tá? Ó, bóris, esse daqui é o short saia de bengaline, olha que luxo também, ó, que graça, que graça, tá vendo, ó? Short saia pra você que gosta de saia, mas se incomoda um pouquinho, esse aqui é o short saia, ó, que gracinha, ó, tá vendo? Conjuntinho, que chegou muita coisa no poar, que o pessoal amou as fotos lá na modelo, tá vendo, ó, conjuntinho de short com colete, e esse aqui também que eu vou te mostrar agora é lançamento, ó, bóris de nozinho na frente, olha que luxo, gente, pra vocês que gostam, mas decotadinho, esse bóris tá um arraso, vai ter fotos em breve na modelo, junto com esse outro short saia, olha que graça, olha o detalhe dele, tá vendo? Ele tem cheio de detalhezinho, ó, uma graça também vocês vão amar, e esse macaquinho, que também é lançamento, tem esse detalhezinho, ó, ó, olha pra vocês verem que graça, o cintinho, um luxo, né, esse aqui tá no tecido no bengaline também, tá? Já chegou reposição da Jogler, olha o povo aqui, ó, tudo comprou a nossa enfrainha aqui, esse aqui é meu fornecedor, ó, olha aqui, gente, ah, o macacão chegou reposição também, tá? Olha que luxo que ele tá, tá um luxo, né? Esse aqui é o macacão, não sei o nome, a Luciana aqui dá os nomes pras peças, eu acho que é Maria de alguma coisa também. Maria da Paz! Maria da Paz, ó, vou mostrar pra vocês, conjunto de cropped com saia, vestidos de pedraria, bóris de pedraria, gente, muita promoção, muita coisa legal, e eu vou fazer uma promoção agora bem legal pra vocês. Tem algumas peças dessa primeira arara aqui, que são bóris de manga longa, só tem esses, né, no suplex, tem pouquíssimas peças, se você vir aqui amanhã, você vai levar, sabe a quanto, ele, 15 reais, tá? Só pra acabar, só, ó, chegou reposição desse daqui, do bóris da Fender, e olha que luxo, 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 cropped, esse croppedzinho que tá aqui, rosinha, com o short, gente, tá um arraso, né? Então, ó, vou virar a câmera, hein, ó, corre pra cá, lembra que amanhã a gente abre às 6 da manhã e fecha às 2 da tarde, tá? Vai ter muita coisa legal, chegou shortinho, estampado, de viscolaicra, deixa eu achar aqui que eu vou mostrar pra vocês, dá um shortinho de viscolaicra pra mim, e essa promoção é imperdível, tá? Essa arara aqui, só tem só esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó, só aqui atrás de mim, quanto que você vai pagar? Vai levar amanhã, você vai levar 15 reais no atacado, tá? Levou um monte de peças, vai levar um bórezinho desse a 15 reais. E chegou esse shortinho aqui também, ó, de viscolaicra, ele tá vestindo até o tamanho 60, então, ó, vou mostrar pra vocês, até o tamanho 60, sabe quanto que você vai pagar? No atacado, 15 reais, mas, se você levar 10 peças, a Lu vai pegar o celular, que ela não aguenta, gente. Gente, ela virou o celular, gente! Se você levar, ó, não, esse short aqui, ela não sabe, gente, ó, ó, olha isso! Olha isso, God of Vest, Dani! Lembra que eu falei pra vocês que eu ia trazer peças de 10 reais? É isso, Dani! Ó, ele tá vestindo até o tamanho 60, viscolaicra, você vai pagar sabe quanto? Se você levar 10 peças do mesmo modelo, você vai pagar 10 reais! Quanto, Dani? 10 reais! Então, corre pra cá, amanhã é sabadão, dia de estar em casa sem fazer nada, vem pra cá, vem comprar um pouquinho com a Dani. Ó, aqui, ó, a gente vai começar a tirar foto agora dos bórez, esse bórez tá um luxo, gente! Tá da pá virada esse daí, tá vindo da pá virada agora de manga curta, tá? Eu acho que amanhã já tem aqui na loja, mas a gente posta pra vocês. Vem pra cá, Galeria Pajé, loja 20 e 34 e loja 20 e 22. A 20 e 34, o que que ela tem? T-shirt! Agora eu vou lá na t-shirt fazer um videozinho pra mostrar pra vocês que tá um luxo! Beijos! T-shirt! 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 Obrigado.